Eu quero muito agradecer aqui a oportunidade, a Marga, a todas as companheiras aí por essa oportunidade, esse curso incrível, né, e a possibilidade da gente conseguir colocar na rua, conseguir falar um pouco sobre o trabalho que a Coletiva Caiana vem trazendo, e a gente, em várias trocas aí, eu e a Marcela, esse projeto, né, ele saiu, assim, esse trabalho, né, foi parido aí, foi gestado. Então, a gente vai falar sobre a Escola Decolonial de Cidadania para Mulheres Populares e Diversas e o Feminismo Comunitário na Luta pelo Direito ao Autocuidado, né, numa perspectiva do feminismo comunitário. Então, essa apresentação era uma tentativa nossa, né, de estar expressando, trazendo a partir das nossas experiências uma polifonia de vozes, aí, experiências que compõem e se colocam em esforço conjunto para a elaboração da Escola Decolonial de Cidadania para Mulheres Populares e Diversas, propondo a criação de núcleos populares de formação política, de comunicação social e economia feminista para mulheres em diferentes estados do Brasil e em alguns outros países, como Equador, Itália e Moçambique. A contar essa experiência, né, da coletiva da qual nós fazemos parte, nós apresentamos alguns princípios que fundamentam a nossa práxis, que foi aprofundado em junho, setembro de 2021, ao longo dos ciclos de formação da Escola de Cidadania. E também pela nossa participação, né, nesse curso de extensão de economia e feminismos do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, esses princípios, eles expressam principalmente, né, por meio de dois conceitos que chegamos, né, que nós vamos compartilhar o percurso, trilhando até eles na Companhia das Feministas Latino-Americanas, o feminismo comunitário, que é a Julieta Paredes, a Lorena Cabinal e a Maria Lugones. E a economia do cuidado da Karina Batiani e da Bruna Pereira, que foi que deram um embasamento, né, pra gente poder pensar um pouco como parir, né, como trazer essa nossa proposta aí pro mundo. E também a partir da nossa experiência, né, materializada, né, dentro da escola decolonial de mulheres populares e diversas. Então, aqui a gente passa pra vocês na tela, né, as várias integrantes da Kayana, que é uma coletiva antirracista internacional de autocuidado entre ativistas. A Kayana é uma organização social que vem sendo construída desde outubro de 2020, e a partir de uma práxis autogerida, horizontal, multiétnica, intercultural, plurilinguística, se projeta em ação no mundo com olhos e corpos voltados para o cuidado das corpos femininas e populares e ativistas, entendendo o cuidado e o autocuidado como direitos fundamentais, a partir da constituição de uma rede internacional de feminismo comunitário. Então, ela é composta por mulheres trabalhadoras encarnadas em corpos feminizados, empobrecidas, LBTSs e racializadas, pretas, indígenas e brancas. A Kayana coloca-se na busca pela convergência de luta para a superfície do patriarcado colonial neoliberal, Paredes 2014, chamado por Lélia Gonzalez e sistema capitalista patriarcal racista, dependente que transforma diferenças e desigualdades. Gonzalez, 1988, 2020, e cujas discriminações estão embrincadas no que Maria Lugones chama de sistema moderno colonial de gênero. Em 2014, Lugones traz esse apontamento. Percebendo a interseção entre raça, classe, sexualidade e gênero, nas opressões complexifica a ideia de colonialidade do poder, que já no 2009, que hierarquiza as experiências humanas, colocando como superior as vivências e visões de mundo de homens brancos, heterossexuais, eurocentrados, do norte global, pertencente à classe social mais abastada, subalternizando e desumanizando experiências que fogem a essas categorias normativas. Então, a nossa escola decolonial, ela ocorreu, o primeiro ciclo ocorreu em junho e julho de 2021, e os temas abordados foram participação política, segurança e proteção, autonomia financeira, autoconhecimento e autocuidado, contando com a participação de cerca de 50 mulheres populares e ativistas do Brasil, Equador, Itália e Moçambique. Nesse primeiro ciclo, nós tivemos essas diversas instituições aí que participaram conosco enquanto parceiras. É, do Rio Grande do Norte, que deu certificado de participação para as mulheres. Isso. E aí, em seguida, né, a partir da avaliação das participantes, nós vimos que nós precisamos aprofundar o debate sobre feminismo e economia entre mulheres a fim de potencializar uma rede internacional por meio de uma criação de uma plataforma digital de comercialização de produtos e serviços, né, oferecendo também uma formação e incidência política para as mulheres. Então, assim, o segundo ciclo, ele veio numa perspectiva muito mais da gente colocar a mão na massa, né, de pensar o processo, mas de materializar as nossas ações, né. Então, a gente teve essa conversa sobre a plataforma, que pretende ativar pagamentos via moeda social virtual vinculada a um banco comunitário, além disso, buscar se fortalecer em núcleos locais para que sejam capazes de impulsionar geração de renda nos territórios, a fim de que as mulheres possam ter autonomia financeira e, obviamente, que reflete no desenvolvimento local, né, que tem muito a ver com essa discussão e construção do feminismo comunitário. No segundo ciclo, ele ocorre, ele ainda está ocorrendo, né, setembro e outubro de 2021, tendo como temas o feminismo comunitário, moeda social digital e plataforma virtual, além da coleta e sistematização e análise de dados sobre mulheres e direitos sociais para corpas femininas, né. Entender um pouco como que esse processo acontece dentro dos territórios, né, as diversas situações que vulnerabilizam as mulheres e como a gente consegue, dentro desse espaço que a gente vem construindo na escola, ter esses dados organizados, sistematizados, para que as mulheres que cheguem nessa plataforma e elas conseguem, consigam se informar de modo regionalizado, né, sobre as situações de vulnerabilidade, ou então as questões de sucesso, né, que venham a ter dessa formação desses núcleos. A gente tem um vídeo que depois a gente vai disponibilizar, por conta do tempo, não é possível, e agora, da Karen Vila, que traz um pouquinho, né, ela fala um pouco sobre o feminismo ancestral lá das mulheres do Equador, que é uma perspectiva bem interessante de como elas constroem, né, de onde elas partem, para elas poderem fazer a discussão do feminismo. Logo em seguida, aqui, a gente aparece, a gente traz a Tati Pepe, que é uma das integrantes da coletiva, você foi com a Rita, tá, vamos voltar à Tati Pepe. E aí, é muito interessante, assim, eu vou trazer um pouco, né, o que essas mulheres trouxeram a partir de uma enquete que nós construímos. que a gente queria entender um pouco como que as participantes que estavam em cada território, elas viam a questão do cuidado nesses territórios, né, a política pública voltada para o cuidado, e como é que estava essa questão mesmo de articulação, né, das mulheres com relação aos direitos. Então, a Tati Pepe, ela é uma cuxi da organização OMIR, né, Organização das Mulheres Indígenas de Roraima, Então, ela vem travando uma luta aí pelo direito das mulheres indígenas, direito à terra, direito à vida, e as comunidades, né, e a Tati identifica lá no território dela, de Roraima, a ausência de políticas públicas de cuidado, e menciona que as ações nesse sentido só acontecem por organizações sem fins lucrativos. E ela fala da necessidade de oportunizar um financiamento do trabalho das mulheres, né, um reconhecimento como trabalhadoras, capacitação, fortalecimento do trabalho desses grupos, e oportunidade de formação para negócios e vendas. Então, ela identifica lá que o trabalho das mulheres indígenas, como de todas as outras mulheres, né, ele também não é mensurado, ele não é valorado, e a questão da política pública, ela chega, ela não chega via Estado, e sim as organizações sociais que acabam fomentando os grupos e levando algumas experiências que deveriam de estar dentro da política pública, né, mas que são ofertadas pelas ONGs. Depois a gente tem a Rita Ramalho, que é lá de Nova Fiburgo, do Núcleo Popular de Mulheres Leni Reis. A Rita também, ela vem fazendo um trabalho já há bastante tempo com as mulheres, e ela tem uma perspectiva de multiplicar os saberes para as mulheres saírem do casulo e praticar a transformação de dentro para fora, fomentando formação para uma grande maioria das nossas companheiras, em relação ao que é ser feminista e saber o que é o feminismo, né, então lá ela vem fazendo um trabalho de construção para que as mulheres compreendam, né, tenham um olhar para o feminismo numa outra perspectiva, né, porque hoje, principalmente hoje, que a gente tem o feminismo sendo muito atacado, né, muito desconsiderado, né, o feminismo vem recebendo um olhar, assim, de muitas críticas que ele sempre aparece numa perspectiva de que ele é contrário à família, né, que ele está para destruir o lugar da família, que as mulheres feministas não prestam, enfim. Então a Rita faz um trabalho lá para aproximar as mulheres, a dona de casa, porque a perspectiva é trabalhar com esse grupo de mulheres, né, é aproximar essas mulheres do que é o feminismo, né, do que é a nossa luta, do que nós buscamos. A Rita, ela faz parte da rede de mulheres aqui de Nova Friburgo e aí elas trabalham com mais de 100 mulheres que são costureiras também, além de trabalhar a partir desse contexto doméstico, né, tem a questão da sub... da superexploração, né, no trabalho das costureiras aqui em Nova Friburgo, que é um polo de produção de moda íntima, e aí elas fazem um trabalho com essas mulheres e a ideia é voltar, né, criar uma cooperativa de mulheres para a produção de absorventes ecológicos, e aí a gente está aí em diálogo com a vereadora Mayara também para construir uma política pública nesse sentido, né, de aquisição de absorventes tanto ecológicos quanto os outros, né, industrializados, mas a ideia é fortalecer essa cooperativa, né, que a Rita faz parte com outras mulheres aqui em Friburgo. Tá, e trazendo sempre, né, também essa questão da incidência política, né, fortalecer essas mulheres para que elas consigam fazer incidência política, mas com, em Rodaima, também no Rio de Janeiro, a questão da política pública, ela chega por outros caminhos, né, não é... é sempre de baixo para cima, né, e nunca, aliás, é sempre de cima para baixo e não de baixo para cima, né, então a mulherada está ali tentando também fomentar para que as mulheres se fortaleçam e consigam de alguma maneira se garantirem, né, e sair dessa zona de vulnerabilidade que a gente sabe que as costureiras passam. Aí a gente também tem uma outra integrante aqui da coletiva, que é a Magali Honório, que ela é integrante da Ciranda da Informação do Fórum Social Mundial e também do Fórum Regional de Economia Solidária de São Paulo, e ela, na narrativa dela, ela vem trazendo, né, o quanto é importante que dentro dessa construção do feminismo que haja um reconhecimento das mulheres trans e que também nas suas atividades produtivas de oferecer oportunidades de trabalhos em todos os arcos ocupacionais do mundo do trabalho, combatendo qualquer forma de discriminação. Então, é uma questão também que ela percebe, a Magali, ela é economista também, né, e ela tem um trabalho bem forte aí dentro da economia solidária, no campo do cuidado, e uma das percepções dela foi que as mulheres trans, além de terem uma dificuldade de serem reconhecidas enquanto mulheres e terem todas as suas necessidades enquanto mulheres, né, elas têm bastante dificuldade aí de estar entrando no mercado de trabalho, né, e aí, pra onde que essas mulheres, se elas não conseguem estar no trabalho formal, pra onde essas mulheres que elas precisam de se capitalizar pra ganhar vida, né, onde elas vão conseguir se organizar pra que a vida delas também, né, elas sofram menos violência e elas ficam, sejam menos vulneráveis, né, às diversas opressões aí que todas nós estamos sujeitas. Uma outra membra da coletiva é a Alice Oliveira, que ela é do Observatório da Mulher, ela faz uma articulação brasileira da ABLE, né, que é a Associação Brasileira de Lésbicas e do Instituto de Capacitação para a Vida do Ceará, e ela fala sobre políticas públicas, né, que entendem o cuidado como direito fundamental, e ela denuncia que os gestores públicos não têm esse entendimento, né, pois se eles tivessem, eles não estariam tirando essa pauta de vários direitos que já foram adquiridos, enfim. Alice, ela vem trazendo um pouquinho, né, um contexto que dentro do sistema bancário tradicional, as pessoas LGBTQIA+, elas não têm nenhum tipo de respaldo econômico direcionado para empoderamento desse grupo. Então, esse grupo, quando existem aqueles programas, né, Banco do Povo, esses programas sociais que são direcionados para as mulheres, o grupo das mulheres LGBTQIA+, eles acabam não sendo contemplados, né, dentro da sua especificidade. Então, mais uma vez, uma denúncia de uma política pública que está aí, mas que ela, né, agora é uma política pública mesmo, né, até agora a gente falou de políticas que não existem, né, e que são fomentadas pelas ONGs, ou os grupos, os movimentos sociais que vão ali buscando acirrar, né, o trabalho para que ele aconteça. A Alice, ela vem trazendo que existe uma política pública, mas que essa política pública, ela não tem um olhar para esse recorte, para esse grupo. E aí, esse grupo fica na zona de vulnerabilidade, né, então, ela traz um pouco que o Banco Palmas foi pioneiro no Ceará, criando, inclusive, uma moeda social própria para trabalhar no bairro, e ele tem o objetivo de trazer o empoderamento financeiro, né, que é fundamental para as mulheres saírem das zonas de vulnerabilidade, violência e fragilidade. Mas, o Banco Palmas, a gente não pode esquecer que ele é uma iniciativa de um movimento social, e não é uma política pública. depois a gente tem a Mamayama Cuenca, lá em Equador, que ela faz um trabalho bem interessante, né, ela tem um trabalho de incidência nacional da Frente de Mulheres Negras, de lá de Áspora, né, que atua na localidade de Cuenca, e nos diz que um dos desafios lá no Equador é compreender que esse setor da sociedade, mulheres, tem direitos e necessita formas de empreendimentos diversificados, e que as políticas de cuidado se concretizam de forma limitada. Então, nas trocas que a gente vem tendo com as mulheres do Equador, elas vêm trazendo muito, né, essa questão de que a invisibilidade dos grupos lá é muito parecida com a que acontece em outros países, né, aqui da América Latina e Brasil, que é a invisibilidade das mulheres negras e indígenas, e as instâncias de poder, elas também não garantem para essas mulheres políticas públicas que sejam capazes de dar conta de absorver as demandas que as mulheres trazem para garantir os cuidados que elas necessitam, lembrando que aqui a gente fala de mulheres, né, populares e diversas, que precisam de que hajam políticas públicas para garantir os espaços de cuidado de crianças, né, adolescentes, enfim, dos seus cuidadores, né, dos seus cuidadores não, dos seus responsáveis, né, e que em vários lugares essa política pública ela não existe, logo, as mulheres que precisam de um espaço, de garantias de espaço de cuidado para irem para o mercado de trabalho, para irem conseguir a sua subsistência, elas ficam a reboque, né, de organizações sociais ou de formalizar redes para garantir, né, que elas consigam sair para buscar a sua subsistência. A gente tem aqui uma outra participante que é a Dalila Makuakawa, Makuakua, de Maputo, Moçambique. A Dalila, ela é da Associação Acha, de Maputo, e congrega, mulher e jovens e meninas raparigas na defesa dos direitos humanos e igualdade de gênero, empoderamento político social e econômico, e ela destaca que em Moçambique é um país com quadro político progressista, mas, infelizmente, é só para inglês ver, né, pois não responde às necessidades fundamentais. Então, lá não existe casa-abrigo e outros serviços necessários para o cuidado. Então, ela diz que lá em Moçambique nunca existe dinheiro, verba pública para operacionalizar leis que são aprovadas, mas não tem recurso, né, para que realmente isso se efetive. Então, assim, são demandas e propostas que a sociedade civil leva para o poder público, mas que quando chega lá não existe orçamento e essa demanda ela é esquecida. então, esse foi um dos apontamentos na enquete que a Dalila nos trouxe e aí a gente chega na Paola Coim, né, Comim, de Tento, Itália, e aí a Paola, ela diz que na Itália não tem nada em termos de políticas públicas que percebem o cuidado como um direito fundamental. No tempo que as crianças estão na escola ou creche, as mulheres quase todas trabalham e mesmo depois do trabalho, começa o trabalho em casa e a família. Então, eles não têm tempo nem oportunidades para o autocuidado. Então, assim, eu e a Marcela a gente conversou um pouco dessa diferença, né, porque assim, por exemplo, lá na Itália, a Paola, ela traz uma questão de que não existe um olhar para o gênero feminino para esse espaço de cuidado. Embora existam políticas públicas, né, que ela fala aqui, existem creches, escolas, então, isso é garantido para as mulheres lá, enquanto essas mulheres saem, né, para o trabalho. Mas, quando ela chega em casa, a divisão do trabalho doméstico, né, a divisão do trabalho, ela não ocorre. Então, essas mulheres acabam ficando sobrecarregadas. E aí, eu e a Marcela, a gente discutiu um pouco, né, de como é diferente isso, né, porque assim, por exemplo, ao mesmo tempo que ela traz que lá não existe nenhuma política de cuidado, o que que é uma política de cuidado para ela? Né, para elas lá na Europa, né, lá na Itália? É um espaço onde essa mulher consiga, né, ter garantido dentro da sua casa uma divisão do trabalho, essa discussão, né, se ampliar dentro da família. porque enquanto política pública para as italianas, elas existem, né, então é uma outra discussão lá, que aqui a gente não tem, então assim, aqui no Brasil, na América Latina, as mulheres, elas estão discutindo espaços de cuidado, que são esses creches, escolas integrais, elas nem, a gente nem está pensando ainda, né, embora a gente pense, mas a gente ainda nem está reivindicando indicando esse lugar do nosso cuidado, a gente ainda está buscando um espaço para deixar, né, as pessoas que dependem de nós, né, para a gente poder seguir atrás da nossa subsistência. e também ela traz que a garantia dessa política pública de creche e escolas é para as mulheres, somente para as italianas, porque as mulheres migrantes, elas não têm essa garantia, então, elas também têm essa questão lá na Itália, as mulheres migrantes, de acessar uma política pública para garantir o cuidado, ok? Eu vou trazer aqui a Lélia Gonzalez um pouquinho, né, para nós, que dentro do movimento de mulheres negras, as mulheres negras e indígenas, ameriíndias e ame-africanas, são testemunho vivo dessa exclusão, e na década de 80, graças às próprias mudanças ideológicas e comportamentais dentro do movimento de mulheres, o novo feminismo foi delineado em nossos horizontes, aumentando nossas esperanças de expansão de suas perspectivas e uma nova maneira de olhar feminista, brilhante e iluminada por ser inclusiva, por estar aberta à participação de mulheres étnicas e culturamente diferentes. Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira, como um todo, negros, brancos, e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma práctica de conscientização da questão da discriminação racial nesse país, vai ser muito difícil no Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Lélia Gonzalez. Passa a palavra para a minha querida amiga e irmã da Marcela. Bom, então, dentro da Cayana, a gente identifica e reconhece a necessidade desse diálogo e a gente, enquanto mulheres brancas, reconhecemos nosso lugar de privilégio e a gente reconhece também o nosso dever de apoiar as pautas das mulheres racializadas, nos colocando ao lado delas contra o racismo em prol da visibilização das suas vivências, necessidades e potências, assim como das mulheres mais empobrecidas e sexualmente discriminadas para juntas a gente poder encontrar pontos de convergência e resistir, superar e transpor esse sistema que a gente, a partir da Lugones, aprendeu a chamar de sistema moderno colonial de gênero. Então, é um pouco desse caminho que a gente está tentando fazer juntas para se contrapor e transpor e superar esse sistema a partir dos nossos contextos, diferentes e iguais em alguns aspectos, mas levando em conta principalmente tentando convergir e identificando quem que está sofrendo mais e dando a mão para a gente seguir juntas. E aí a Lugones traz a perspectiva do feminismo decolonial ou descolonial, que a gente, antes de ler a Lugones, tinha nomeado a escola como uma escola decolonial e aí quando a gente se conheceu a partir da Marga a obra da Lugones, acho que tem uma perspectiva interessante aí da gente pensar como ela coloca metodologicamente partir, se deslocar dos feminismos de mulheres de cor para um feminismo decolonial, penso sobre o feminismo desde as bases dentro das bases e dentro das bases e desde a diferença colonial e nela na diferença com uma forte ênfase no território, no terreno, em uma intersubjetividade historicizada, encarnada. Então, pensando nessa metodologia que lê o social a partir dessas cosmologias que informam, em vez de começar uma leitura gendrada das cosmologias que subjazem e constituem a percepção, a motilidade, a incorporação e a relação. Então, ela comenta que o giro que ela está propondo é muito diferente do que lê o gênero no social, e sim lê o social a partir das cosmologias que formam esse social, que informam. E aí, outro trecho também que acho que dialoga com a nossa prática na escola é sobre quando ela fala das comunidades que mais que indivíduos tornam possível o fazer. Alguém faz com mais alguém, não isolamento individualista e o passar de boca em boca, de mão em mão, práticas, valores, crenças, ontologias, tempos, espaços e cosmologias vividas constituem uma pessoa. A produção do cotidiano dentro do qual uma pessoa existe produz ela mesma na medida em que fornece vestimenta, comida, economias, ecologias, gestos, ritmos, habitados e noções de espaço e tempo particulares e significativos. Mas é importante que esses modos não sejam simplesmente diferentes. Eles incluem a afirmação da vida ao invés do lucro, o comunalismo ao invés do individualismo, o estar ao invés do empreender e seres em relação ao invés de seres em constantes divisões dicotômicas, como a modernidade nos traz esse conhecimento dicotômico, essa percepção do mundo a partir das dicotomias e das hierarquias. Então... Vou trazendo aqui a questão do feminismo comunitário na Bolívia que é interessante. Enquanto a Marcela vai chegando aqui. Então a Julieta Paredes ela traz uma reconceitualização teórica de gênero que foi uma categoria política relacional de denúncia de uma relação injusta, opressiva e exploratória que os homens estabelecem com as mulheres em benefício do sistema de opressão que é o patriarcado colonial neoliberal. Um gênero que revela a valorização inferior que o patriarcado atribui aos corpos das mulheres. Paredes em 2013. Que não muda muito. Na Bolívia aqui em todo lugar a gente está sujeita a esse sistema super opressor. Então o que ela traz é superar a dicotomia hierárquica do par homem-mulher pelo par complementar de iguais. O armi-chacha mulher-homem o armi-cari cunan-cuyamba-e que não é uma simples mudança na sequência de palavras. É a reconceitualização tirando do seu machismo de seu racismo e classismo um ao lado do outro. Então acreditando na possibilidade de uma harmonia entre a metade da população que é formada por mulheres e a metade composta por homens vistas como complementares não hierarquizadas recíprocas e autônomas essa concepção se baseia na busca pela horizontalidade nas relações comunitárias que podemos identificar como não gendradas a partir da proposta de desneoliberalizar e descolonizar o gênero pela denúncia dos papéis sociais associados ao homem e às mulheres na sociedade patriarcal neoliberal. Então a luta não é pela equidade de gênero mas pela denúncia do gênero. Muito interessante isso, né? esse apontamento dela. Também ela vem trazendo a comunidade de mulheres criando a comunidade da Bolívia. Então como é que se deu isso, né? O feminismo é a luta e a proposta política de vida de qualquer mulher em qualquer lugar do mundo em qualquer fase da história que se rebelou contra o patriarcado que a oprime entendendo que a partir de cada grupo humano podemos fazer e construir comunidades e é uma proposta alternativa à sociedade individualista Paredes 2013 que vem dentro daquilo que eu já que a Rita Ramalho por exemplo está propondo lá no Rio, né? Vamos discutir o feminismo, né? O feminismo nós mantém vivos a gente precisa de compreender que o que nos oprime a gente tem que nos juntar contra o que nos oprime, né? E não criar cisão entre nós. Então o feminismo comunitário boliviano ele inclui campos de luta como categorias para ação política de fortalecimento das organizações de mulheres corpo, espaço, tempo, movimento organizações e propostas políticas e memória e esses campos dialogam com o que Lorena Cabinal expressa no feminismo comunitário da Guatemala sobre o território corpo-terra Cabinal 2016-2017 A Lorena traz na Guatemala essa perspectiva também dentro do feminismo comunitário território corpo-terra luta pelo corpo das mulheres diretamente vinculada à luta pelo território pelos recursos naturais destacando a importância de reconhecer valorar nomear e convocar epistemologias de mulheres originárias então aí tem umas fotos de uma das rodas de um evento que ela participou e aí ela traz também esse conceito de corpos cosmo-sencientes né e a cura como caminho cósmico-político reconhecendo as memórias ancestrais curadoras encontrarmos contato com ciclos internos e externos recuperando a espiritualidade das mulheres revitalizando-nos com a natureza e seus elementos nos curando com as plantas os sonhos as afetividades entre os corpos das mulheres a arte a oralidade através dos contos histórias das mulheres energia vital e o erotismo no diálogo entre mulheres de todas as idades pra nossa cura então ela coloca é curar-nos é também uma aposta feminista como ato político pessoal e político curando você cura-me resistir é um ato de ternura e emancipação transgressão e rebeldia Lorena Cabinal e a gente na Cayana se identifica muito com essa perspectiva dos cosmos corpos cosmos sensentes a partir dessa troca de experiências invocando as práticas e epistemologias das mulheres afroameríndias e a partir dessa pluralidade epistêmica dialogando com toda a nossa ancestralidade na tomada de consciência tanto sobre as estruturas sistêmicas que nos oprimem assim como sobre a nossa necessidade de autoconhecimento profundo autocuidado e de cura pela reconexão com a nossa natureza interior e exterior e também com a nossa comunidade pra gente conseguir resistir a essas opressões coletivamente e construir uma emancipação coletiva e aí a gente também percebe o feminismo comunitário como uma síntese de várias vertentes feministas pensando o feminismo comunitário seria um pensamento de fronteira que abarca perspectivas defendidas pelos diferentes feminismos feminismo subalterno decolonial indígena negro o afro latino americano colocado pela Lélia Gonzales e também o ecofeminismo então na medida em que parte reflexões e ações antirracistas em grupos sociais comunitários formados por sujeitas que constroem a vida em determinado território geográfico conceitual e político que temos necessidades comuns construindo pautas políticas de luta desde as classes populares subalternizadas entendendo também que a violência ao corpo das mulheres corresponde à violência ao território no sentido que as ecofeministas percebem o território corpo-terra como espaços físicos sociais culturais e políticos que precisam ser preservados cuidados e regenerados e aí a gente também a partir das indicações da Marga teve contato com o trabalho da Karina Batiani que fala sobre as políticas do cuidado na América Latina então no estudo que ela fez ela identifica que há uma fraqueza ou total ausência de políticas públicas e ações privadas em favor da articulação entre o trabalho e a vida familiar isso se traduz em persistente desigualdade socioeconômica e de gênero o fato de o cuidado continuar sendo uma função principalmente das famílias apenas e como é conhecido dentro das famílias praticadas pelas mulheres se destaca fortemente trata-se portanto de uma questão considerada principalmente privada como exemplo a ideia de que o cuidado das crianças deve ser prestado pelas famílias ou seja pelas mães é a base da cobertura muito baixa de creches e escolas de educação infantil aqui na América Latina aí ela cita alguns países que tem aí iniciativas em relação a remuneração reconhecer o trabalho não remunerado das mulheres nas suas constituições como a República Bolivariana da Venezuela o Ecuador a Bolívia e a República Dominicana e também ela vai mencionar mais aprofundadamente principalmente Uruguai Costa Rica o Ecuador Jamaica Suriname as necessidades de cuidado que estão surgindo como um campo específico de políticas públicas aí ela vai estar a experiência do Uruguai como uma referência né que a gente acha muito interessante pautar aqui e também a gente fez a leitura do Marco Teórico Conceitual da Economia dos Cuidados que foi escrito pela Bruna Pereira a partir do IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que tem como um dos seus objetivos a exposição dos argumentos que respaldam o cuidado como um elemento da agenda pública que justifica a proposição de políticas públicas de cuidado então nesse documento a Economia dos Cuidados entende o cuidado que o cuidado desempenhado de maneira não remunerada não apenas integra o sistema econômico como também constitui uma pré-condição para sua existência então vem levantando todo esse debate né de como o trabalho doméstico não remunerado sustenta o capital né e aí a gente também a partir da Batiana né ela traz com assinatura de acordos internacionais durante as conferências regionais sobre mulheres na América Latina no Caribe consenso de Brasília em 2010 e consenso de Santo Domingo em 2013 tivemos avanços formais na pauta política né de valorização social e reconhecimento do valor econômico do trabalho não remunerado prestado pelas mulheres na esfera doméstica e assistencial assim como da promoção desenvolvimento e fortalecimento de políticas e serviços universais de atenção a partir do reconhecimento do direito de cuidar de todas as pessoas e da noção de prestação compartilhada entre o Estado o setor privado a sociedade civil e as famílias bem como entre os homens e as mulheres mas poucos países tomaram medidas concretas para sua efetivação como a gente vê a partir da Caiana os exemplos que a gente já citou né mas aqui resumindo o que a gente apresentou no Brasil essa ausência né de políticas públicas e as ações nesse sentido acontecem por iniciativas de organizações sem fins lucrativos muitas vezes as creches públicas não atendem a demanda não há políticas assistenciais de cuidado adequado para crianças idosos pessoas com deficiência e doentes e a consequência é a sobrecarga das mulheres principalmente as empobrecidas no Equador como a Mamãe Ama falou né apesar de ter políticas públicas de cuidado as ações se concretizam de forma muito limitada em Moçambique não é destinado orçamento para se concretizar as leis aprovadas que são propostas pela sociedade civil na sua maioria na Europa se a gente tomar o exemplo da Itália apresentada pela Paola até mesmo entre mulheres brancas de classe média há uma divisão sexual do trabalho que se estende para gerações mais jovens perpetuando a cultura sexista desigual em relação a responsabilização pelo trabalho doméstico e de cuidados o que acarreta em falta de tempo e de condições materiais para as mulheres se dedicarem ao autocuidado e consequentemente afetando sua saúde física, emocional e mental e as imigrantes como a Vivi falou vivem situações mais precárias e sofrem as opressões do racismo da xenofobia e aí a gente identifica nos países da América Latina e Moçambique essa situação ainda mais agravada pela falta de serviços como creches e atividades escolares acessíveis para as camadas populares as mulheres das periferias urbanas e rurais são as que mais sofrem pela ausência desse direito como uma corresponsabilidade social e política dos vários atores dentro da família do Estado dos setores privados da sociedade civil organizada e em todos os países as mulheres empobrecidas em suas maiorias racializadas são as que prestam serviços de cuidado nas famílias das classes média e alta sim podemos dizer que as mulheres subalternizadas das periferias urbanas e rurais as mulheres negras principalmente são as que ocupam esse trabalho de forma gratuita ou subvalorizada sendo a grande força de trabalho que move o sistema capitalista garantindo o lucro dos patrões e perpetuando desigualdades estruturais entre homens e mulheres tá então o que a gente identificou portanto é que a gente precisa de lutar lutar para a efetivação de medidas concretas que garantam o reconhecimento do direito de cuidar de todas as pessoas e dessa noção de prestação compartilhada entre o Estado o setor privado e a sociedade civil e as famílias bem como entre homens e mulheres e fortalecimento do diálogo e a coordenação entre as partes envolvidas então a gente viu tá muito explícito aqui que não basta ter uma aprovação de legislação não basta assinar em nenhum acordo consensos internacionais é fundamental que realmente haja uma incidência política uma reivindicação do nosso direito por isso que é tão importante esse trabalho que nós enquanto coletiva caiana vemos a gente vem realizando e que várias outras vêm realizando também nos seus territórios de que as mulheres elas consigam compreender que lugar que é esse que a gente encontra a gente vive hoje um momento de obscurantismo muito grande e esse obscurantismo ele muitas vezes nos coloca umas contra as outras então ao invés da gente se organizar junto pra gente reivindicar esses lugares de cuidado que o Estado faça a sua parte que o setor privado e que o neoliberalismo ele não nos palperize não nos subaltele a nossa vida de tal maneira que a gente consiga juntas assim atravessar por tudo isso então a gente identificou também que o acesso ao crédito para as mulheres para empreendimentos diversificados que foram mencionados pelas integrantes da coletiva caiana ele precisa assim é uma experiência né que ele pode alavancar as nossas vidas né com as experiências do banco comunitário economia social né entre as mulheres que podem haver consequências negativas como julgamentos morais residência da exclusão de mulheres que não conseguem citar ah tá então aqui a gente vem trazendo um pouquinho a importância dos bancos comunitários e da gente conseguir se organizar coletivamente porque muitas vezes é isso né você vai a gente tem esses esses bancos banco do povo a gente tem algumas linhas de crédito mas que é isso você não pode ter nenhuma questão no seu nome você tem que estar com o SPC OK você tem que né então um pouco essas iniciativas de de estarmos nos organizando em prol de criar sistemas financeiros próprios contribuem para que as mulheres saiam da zona da vulnerabilidade e que também essas questões aí que que estão aí a gente tem programas sociais como esses financiamentos aí públicos que também passam por esse crivo aí né do sistema neoliberal né então se você tem um problema com seu nome ou se você não tem um fiador você não pode utilizar esse serviço então é um programa social que está atrelado ao neoliberalismo né então não faz não tem não faz muito sentido né então os nossos próximos passos aqui enquanto escola né da continuidade ao diálogo sobre autocuidado e economia feminista resgatando experiências ancestrais e contemporâneas com a criação dessa plataforma digital que nós já citamos a comercialização de produtos e serviços através de uma moeda social virtual em parceria com o banco Paulo Freire que já está né em curso o fortalecimento das redes locais de desenvolvimento comunitário entre mulheres e nós ampliamos a percepção de autocuidado também como uma responsabilidade coletiva né então é de todo mundo não é só meu não é só seu é de todo mundo é essa essa responsabilidade na medida em que para ter tempo e condições objetivas de dedicação ao cuidado de si mesmo as mulheres precisam ter acesso a uma rede de apoio comunitário assim como a garantia via políticas públicas de estado serviços de cuidado das crianças idosos e doentes como tais como creches centros de cuidado restaurantes lavanderias comunitárias então é fundamental incidência política na reivindicação de políticas públicas baseadas na economia feminista a qual defende que o problema da exclusão das mulheres é social sistêmico e político e não individual então nesse sentido lutaremos por renda básica universal e incondicional valorização do trabalho doméstico e do cuidado e políticas nacionais de cuidado integral a exemplos de outros países da América Latina como o Uruguai chega aí Marcela bom e aí a gente também retoma esse conceito da Lugones que ela traz da coalizão em processo como necessário nos aproximar cada vez mais dessa ética de coalizão em processo tanto em termos de ser sendo e ser sendo em relação com as outras os outros outros e que a gente estende entretece a nossa base povoada interagindo como sujeitas fraturadas mais ativas na resistência ao sistema mundo pautado na lógica moderna colonial de gênero reconhecendo em nós a diferença colonial esperançando a construção de um mundo em que todas as pessoas sejamos igualmente humanas e plenas de direitos garantidos e é isso nosso grande desafio e aqui está nossas referências aí que a Maga sugeriu e que vem enriquecendo aí nossa construção da escola é isso mulheres é isso A CIDADE NO BRASIL